Um Google de Blogs, que é um portal, você entra lá, digita a palavra-chave, digita a informação que você quer e vai dar vários blogs que tratam desse assunto. E além disso, o Top Blog, além de ser um indexador de blogs, também é um gerador de conteúdos, ou então, ou seja, todos os blogueiros vão lá, blogam em seus blogs, e aí o Top Blog faz uma organização na sua página principal e aí todo mundo tem acesso a esse conteúdo, que é muito bacana. Além de ser o Top Blog, o prêmio que vai premiar todos os blogueiros do Brasil, podem dar uma palma agora para o Top Blog, viu? E agora, a gente vai dar um jeito de passar a pessoa. Outra coisa que a Margarida está muito orgulho com o Top Blog é o Top Social, que é uma ação, ele é um espaço reservado para divulgação de ações sociais. Uma coisa que deu muito orgulho para a gente e para todos os organizadores do Top Blog foi o resultado da divulgação da campanha do Agasalho no estado de São Paulo. Você tem noção de quantos blogs atendiram a essa campanha através do portal do Top Blog? 100? 200? 500? Não. 1.780 blogs de...